Contar a vida, ninguém aguenta mais eu contar a minha vida. Olha, se é uma história que eu gosto de contar, é a história do mural do Canecão. Eu cheguei lá no fundo do Canecão, 40 metros, e olhei e falei, gente, o que eu vou fazer nesse espaço aí? Eu não sei nem como dimensionar o espaço. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, a menor ideia. E esse trabalho do Ziraldo é curioso, porque as pessoas conhecem, exaltam o Ziraldo como cartulista, Ziraldo como humorista, dizem que é o seu grande artista clássico, ele é um grande artista. Esse mural, esse painel, o mural do Canecão, é realmente uma obra-prima, eu acho que é a obra-prima do Ziraldo. Então, aqui, as pessoas que ajudaram a pintar o mural, né, aqui é o Ziraldo pintando em cima dos cavaletes, que eu tive, e as pessoas que ajudavam ele. Então, aqui é o Wagner, que era um artista, o Manuel Martins, o Ziraldo, Margarida Zobaran. Eu costumava brincar com ele, que ele era o nosso Michelangelo da boemia carioca, né, que fez a Capela Sistina, ele fazia a parede do Canecão. Na minha opinião, aquilo tinha 120 metros. Para que as pessoas vejam o quão monumental foi e é essa proposta do Ziraldo de criar esse épico. Essa obra está pedindo socorro, entendeu? Está pedindo socorro, quer dizer, ele está querendo que o mundo moderno volte o seu olhar para essa arte. Você abandonar essa arte é a mesma coisa que você abandonar a pintura da renaissance.